E aí, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo do Santa Morte Presa Canário. Como vocês sabem, eu sou o Bruno, criador de presas. Estamos aqui com um pouco dos cães soltos, filhotes, a Labai. O pessoal sempre pede para ver a Labai, inclusive, está enorme. Agora está mudando bastante a questão do temperamento dela, evoluindo muito. Então, a cadeia não está dando mais para deixar ela com os presos canários juntos, com fêmeas, né? Está um pouco mais complicado. Vários de vocês pedem. Poxa, Bruno, mostra um pouco mais do seu dia a dia. O dia a dia no canil é um dia cheio, né? Porque a gente, de manhã, tem que limpar tudo, alimentar os filhotes, fazer papinha. Aqui a gente dá papinha de frango para os filhotes da Macamba e do Hunter, né? Então, de manhã, tem toda essa ocupação. Uma das coisas que eu faço durante o dia, que eu vou mostrar para vocês, é um exercício de vínculo hierárquico. Até uma palavra chata de falar. Vínculo hierárquico. Que é pegar o xamã, pegar o carniceiro, pegar outros cães que estão mais jovens. E a gente fazer um exercício com eles aqui, num lugar ermo, né? Numa mata, num campo aberto. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do meu dia a dia, do que eu faço durante a tarde. A gente também faz treinamento com os filhotes. Em breve vocês vão estar vendo isso aí. Já peço para você que está chegando agora, deixa o seu like para a gente. Se inscreva aí no nosso canal. Tem também nosso Instagram, que está passando aí na tela para você. Segue a gente lá no Instagram para você acompanhar bastante história legal que tem lá. Tá bom? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Fazer esse exercício, tirar um pouco o xamã. Vocês vão acompanhar o xamã. Tá um monstro. Vocês vão ver em breve esse cão trabalhando. Esse cão vai ficar gigante. Apenas um filhote. Bem lindo. Vamos para o vídeo. Percebam que ali estão minhas filhas brincando de vôlei. Como eu sempre digo, a gente fala muito da agressividade do cão, né? Da funcionalidade. Mas é um cão super família, tá? Até aqui a gente coloca a coleira. Depois a guia, aliás, né? Aqui eu tiro a guia. E a gente começa esse exercício. Então aqui, perceba que eu não olho para o cão. Não me importo para onde que ele vai, o que que ele vai fazer. Se ele vai parar para cheirar. Eu tenho que continuar sempre em constante movimento, né? Até porque eu sou o líder. Isso a mãe ensina... A mãe... Outros animais selvagens, a mãe ensina isso na natureza. Ele sabe que se ele se perder da mãe, ele pode ser predado. Alguma coisa pode acontecer. Não, nesse caso dessa raça. Estou falando de animais selvagens. Então você perceba que ele sempre vai estar me acompanhando, né? E não tem muito tempo que a gente faz esse exercício. Tem mais ou menos uma semana. Tá? Então perceba que... Mesmo que ele se distraia com algum cheiro, né? Eu não paro o meu movimento, tá? Ele sempre tem que estar aqui do meu lado, sem guia. E agora eu vou chegar perto dessa bananeira aqui agora. E eu vou parar, tá? Vou parar. E fico aqui parado. Ele está aqui do meu lado, concentrado. Tudo ok. Vai cheirar o ambiente. Vai olhar e tal, tal, tal. Ok. Ele deu uma briguinha com a fêmea esses dias. De um descuido. E por isso até que ele mancou um pouco. Pegou na perna dele. Repara que o rosto dele está com uma marquinha aqui. E eu estou aqui parado. Perceba que eu estou parado. Ele está ali cheirando. Perceba que ele não vai se afastar de mim. Esse é um pouco do nosso dia a dia. Isso quem faz sou eu. Não é outra pessoa, né? Eu que faço esse tipo de exercício. E ele está ali, mas perceba que ele vai ficar na minha volta. Ele não vai sair. Agora eu vou me movimentar um pouco. Para ver como vai ser a reação dele. Perceba que quando eu me movimento, ele vem atrás de mim. É justamente isso que eu quero criar. Ele tem que seguir o líder. Se o líder se movimenta, Ele se movimenta. Se eu paro, ele tem que parar e ficar ao meu redor aqui. Então pode ver que ele fica aqui parado ao meu redor. Isso é uma das coisas que a gente faz no dia a dia, tá? Vocês veem, às vezes, o vídeo no YouTube. Todo aquele trabalho que a gente vai fazer no futuro. Colocar ele para morder, né? Vamos dizer assim. Não é só chegar e botar para morder. Tem todo um aspecto, né? Antes disso. E agora eu vou me movimentar para lá. Perceba que eu não chamo ele, não olho para ele, não falo com ele. Estou aqui falando no vídeo porque eu estou falando com vocês. Mas quando eu faço esse exercício, normalmente eu faço calado, né? Direto. Agora a gente vai entrar numa mata mais fechada. Ele é um filhote de oito meses agora. Tem oito meses. Ele é filho da macamba, né? Ele é filho do óreos. O óreos lá de Portugal. Vocês me acompanharam já visitando o óreos. É um cão. O óreos tem 73 quilos. Não sei o peso que esse cão vai chegar, mas vai ser um cão bem grande. Perceba que ele é bem comprido, né? Todo mongoloide ainda. Está em pleno desenvolvimento, né? E a macamba, ela é filha do óreos. Mas espera aí. Você vai me perguntar. A macamba é filha do óreos? Ele é filho do óreos, sim. Foi um brinde, né? Que foi feito para fixar algumas características. E toda essa ninhada, camada. Eu falo camada, vocês falam ninhada. Que a gente teve agora, né? O Amauri, João Massetti, toda a galera. Todo mundo falando da precocidade que os irmãos e irmãs dele têm. Então foi uma ninhada muito precoce, né? Eu vou parar, vou vir mais para cá, para o meio. Apenas venho. E ele está aqui do meu lado. Vocês estão ouvindo o latino da latida da algodão. Não faço carinho, não faço nada. Então ele é filho da macamba com o óreos. O óreos é filho da macarena. O óreos é filho do Crash Popper de Iron Bull. Então Crash Popper de Iron Bull, cães e Iron Bull, que eu já falei no último vídeo do Boca Negra, são avôs desse cão. Já é um cão que demonstra precocidade para a guarda. E é somente por isso que está aqui. Vocês já viram em outro vídeo, né? É um cão que será nosso padreador. E ele vai cruzar no futuro com as filhas da ona, né? Então a gente vai mesclar esse sangue do óreos com o sangue da ona. A gente também segurou aqui essa nova geração, né? De padreadores. O carniceiro. Que vocês vão ver também eu fazendo esse exercício com o carniceiro. Tá? E é um cão espetacular também. O carniceiro é uma capa de revista. E essa é a nossa nova geração, né? São os cães que a gente vai começar a trabalhar. Agora a gente começa a entrar no meio dessa mata, aqui do lado é a plantação de milho e soja. E aqui é uma floresta nativa, digamos assim, né? Uma mata nativa. E eu sempre faço esse exercício. Vou mesclar o sangue do xamã com a ona e com o sangue do ranto. É por isso que ele está aqui, nosso futuro padreador. Percebam que ele é um cão um pouco mais molossóide, né? Normal dessa linha. Mas ele não parece tanto com o pai, com o oros, né? Mesclou bem. A macamba passa muita genética. Tô aqui parado. Ele está parado, ok? Não gesculo, não falo nada com ele, não olho pra ele. Tá bem concentrado em mim agora. Se eu me movimento, não vou falar nada pra ele. Ele tem que vir atrás de mim, beleza? Esse é um exercício que a gente está fazendo há algum tempo. Agora nós vamos voltar pra casa. Vamos pegar ele carnicero. A gente está cansado, mas é uma coisa que a gente tem começado a fazer todo dia, né? Nosso dia a dia aqui. Fazer toda a base do filhote antes. Ontem a gente estava com os filhotes da macamba, com alguns materiais até simples, né? Garrafa de pet, uma colchinha de garrafa de pet com pedrinhas, um paninho estimulando a caça. A gente vai começar a semana no Quartinho do Medo com eles. Então, gente... Então, o dia a dia do canil, não é só dar ração, limpar e soltar. Tem toda uma coisa por trás, né? Que exige tempo e paciência. Isso é o mais importante. Estamos aqui já seis e meia e fazendo a mesma coisa com o carnicero, né? Olha que cachorro lindo, filhotão, seis meses. Esse cachorro vai ser lindo demais. Perceba que ele tem marrom, preto e branco no rosto. É muito bonito esse cachorro, filho do bocaneio Caona. Estamos também no mesmo exercício aqui com ele, né? Que a gente fez com o Xamã. Esse vai ser um cachorro que depois eu vou falar mais para vocês. Mas vai ser um cachorro acima da média, tanto em termos de temperamento, tamanho, beleza, né? Beleza é por último, né? Mas o principal é o temperamento. Cachorro maravilhoso. Como eu falei no vídeo, guarde esse nome, Carniceira. Esse cachorro é só a máquina. É uma fêmea mordida em tesouro, perfeita. Filha da Macamba, neta do Horus, né, garotinha? Lindíssima, bem, cadela bem segura. Não tem uma sensibilidade alta. Isso faz parte do nosso dia a dia também. Trabalhar os cães, né? A gente está terminando ainda ali, a área tem na Mandeiras. Falta os portões, já compramos brinquedos. Falta a piscina. A gente vai poder tirar a sensibilidade deles com água, gradualmente, né? Trabalhando os cães gradualmente. Isso é o que um criador tem que fazer. Responsabilidade, conhecer os filhotes que têm, os defeitos, né? Com as suas defeitos, os cães e as qualidades, mas principalmente os defeitos, para que a gente possa tentar errar menos dentro da criação. Acertar nas cruzas, produzir cães cada vez mais funcionais. Gente, o interessante é produzir cão. Ah, grande, bobão, não adianta. Pequeno e agressivo também não. Tem que ter estrutura, ossatura e temperamento. Saúde, né? É um conjunto de fatores. Então, deu para ver um pouco do meu dia, que foi hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já está escurecendo. Eu tenho que acabar o vídeo. Eu gostaria de ter mostrado mais passeando carneceira, mas está escurecendo a nossa nova importação. Mas vai ter muita novidade no nosso canal. Já peço para você se inscrever aí. Comenta. Se você também passeia com o teu cão, que vínculo você cria. E semana que vem, vocês vão ver essas ferinhas aqui, trabalhando lá no quartinho do medo. Com muito som, muita música, parecendo uma boate. Tu gosta de discoteca aí? Você gosta de ir para baladinha, tomar um chope? Então, semana que vem, você vai estar na tua área, no meio dos cães aqui, junto com a gente. Beleza? Beijo do godo e até o próximo vídeo. Valeu!